Bom, pra quem gosta de comprar barato, essa época do ano é super legal, né? Porque a gente encontra liquidações um monte espalhadas pela cidade. Agora, liquidação de fábrica, gente, é uma senhora vantagem, porque é liquidação de quem já vende barato, ou seja, o preço fica lá embaixo. Eu tô na Byron, aí você fala assim, é, Byron realmente tá com preço barato, mas é bom. É simplesmente bárbara essa loja, a sua opção com muita qualidade. Olha, é um corte muito bom mesmo, as calçadinhas aqui são uma maravilha. Mas eu vou começar mostrando calça de moletom, porque moletom é sempre gostoso. A gente pode passar o dia de moletom, pode dormir de moletom, pode fazer o que quiser, pode até sair de moletom, porque hoje em dia é o que se usa mesmo, né? É o conforto, tá? Vou começar mostrando as calças. Tem sem felpa, tem estampada e tem com felpa. Olha que gostosa, calça super bonita, com cordinha na cintura, bolsinho atrás. Qualquer uma quanto, Luiz? 900. 900 cruzeiros reais. Olha que calça, gente, uma calça legal. Olha atrás, com bolsinho super bem trabalhada. E se você quiser estampada, tem várias estampas. Se quiser lisa, várias cores. Conjunto de moletom felpado por 1.600. O conjunto é o blusão mais a calça. Isso aqui tá dado. É o preço de um blusão por aí, se você encontrar barato. Aqui tem blusão com zíper, tem essa aplicação aqui com uma etiqueta legal. Bolso canguru e capuz. Todo felpado por quanto? 1,900. 1,900 em várias cores. Epa, olha quanta cor que tem. Tem até estampado também, né? Pra cá tem as camisas. Essa já é a do verão. Tem camisa com golinha portuguesa e com gola polo. Todas de botãozinho e várias cores e estampas. Tá saindo 1.400 cruzeiros reais. Olha que camisa legal. Bem coloridona. No clima do verão, você não vai ficar charmoso? Queimadão e tal? Hum, tem que comprar. E aqui as calças que vestem super bem por 1.990. Um corte realmente bárbaro. Vai ficar com um corpo legal. E é muito barato. Várias cores pra você. Domingão de 10 da manhã até as 6 da tarde. Sua promoção é só até a sexta que vem. Na Avenida Pavão 707 em Moema. Telefone? 531-6711. Byron.